Não falei que ia voltar? Tô de volta aqui na Turnover com mais ofertas pra você anotar todas e aproveitar, porque é demais, gente. Mas antes de mostrar qualquer coisa, olha cada arranjo que você encontra aqui na Turnover pra enfeitar o teu ambiente. Olha cada flor, bonito, todas ressecadas, desidratadas. Olha que demais, não dá nem o que falar, é só pra você chegar e comprar mesmo, porque é demais. Agora no stand de número, vem aqui ó, vem aqui Ricardo, vai. Stand de número 14, é esse shorts em papelinha estampado, ó, ótimo pra você presentear namorado. Isso aqui dá pra namorada, ela fica super contente. 3,990 shorts em papelinha estampado no stand de número 14. Agora no stand de número 4, 5,990 você encontra camisetas assim. Tem estampada, tem bordadinha, tá vendo? Tem lisa. Por 5,990 no stand de número 4. Agora no stand de número 5, ó, olha que demais esse vestido tubinho aqui, ó, com esse recorte aqui. Em perolim, bras pérola de qualidade mesmo, por 9,900. Gente, barato demais pra qualidade desse tecido e o corte também é muito bom, hein? Stand de número 5. Agora no stand de número 3, você encontra camisetas de times americanos, ó. Tem Giants, tem Chicago Bulls, tem Los Angeles Lakers, 6,900 cada uma, tá bom? Stand de número 3. Os famosos chunelinhos de nozinho, olha agora, com outras estampas, estampas novas, ó. Tem xadrezinho, floral, assim, por apenas 4,490, dois pares, tá bom? Assim, ó, por exemplo, ó, 4, derrubei tudo, ó, 490 esses dois pares aqui no stand de número 19. Agora isso aqui que caiu no chão, ó, é demais pra você colocar no assento do seu automóvel, tá vendo? Em madeira, pra você não transpirar, ele ativa a circulação e tá com 20% de desconto. Com mais esses outros produtos aqui também, em promoção, com 20% de desconto. Tem massageador, tem esses outros aqui, ó, pra você massagear. Em 20% de desconto no stand de número 13, pro seu automóvel ficar mais equipado e confortável. Agora tem, ó, bermuda no stand de número 6, a partir de 3 mil cruzeiros. Essa daqui, ó, tá vendo? 3 mil cruzeiros, estampadona, tá vendo? Stand de número 6. Aqui tem mais coisas, ó, camiseta no stand de número 7, tem estampada também todas as cores. Três camisetas, R$ 9,999, demais, não é? Olha que bonita essa estampa aqui. No stand de número 22, R$ 12,900, essa calça jeans aqui com aplicação em camurça. Stand de número 22. Venha com a família inteira, faça uma compra campeã aqui na Tanova e pague pouco por isso. Aí você pode, essa cesta aqui, levar sabe por quanto? Por nada. Essa você não tá vendo. Essa aqui, você toma um suco natural na lanchonete da Tanova. Venha com a família inteira. Tanova vem em promoção até terça-feira. Neste final de semana vai estar aberto, sim, é feriado, mas vai abrir. Das 9 até as 6 da tarde, na Rua João Cachoeira, 536 Itaim, 8200268 e 8297307. Tanova!